Já nem sei se eu vou te encontrar Eu só sei que tá foda pra amar Confiar ou não confiar Eu só sei que nada vai bem aqui Quantas noites já passei sem dormir Quantas quebradas já passei e não te vi lá A insonha me perturba sim E eu de novo na esperança de não acromper Mas eu não entendo Naquele dia que eu te vi pela primeira vez Mas eu não te entendo Me prometeu até o mar, depois sumiu de vez Mas eu não entendo Naquele dia que eu te vi pela primeira vez Mas eu não te entendo Me prometeu até o mar, depois sumiu de vez Não, não, não Eu não entendo essas porra mano Ela falou que tava indo bem Que tava precisando de alguém Mas ontem eu vi ela lá com sorriso na cara E eu não notei mais ninguém E agora aprendi que não mais vale a pena sofrer Por uma mina assim Que pra mim aprender a viver Tive que jogar fora o sentimento que não é pra mim Só sabe quem viveu Só sabe quem sentiu Só entende quem amou Só é foda quem mentiu E eu tive que viver com uma coisa que Cê me obrigou E que em segredo me matava Mas tá tranquilo Hoje eu aprendi E que dá pra viver sem isso E que você pode não ser pra mim E já nem sei se eu vou te encontrar Eu só sei que tá foda pra amar Confiar ou não confiar Eu só sei que nada vai bem aqui Quantas noites já passei sem dormir Quantas quebradas já passei e não te vi lá A insonha me perturba sim E eu de novo na esperança de não acordar Mas eu não entendo Naquele dia que eu te vi pela primeira vez Mas eu não te entendo Me prometeu até uma depois sumiu de vez Na 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 Legenda Adriana Zanotto